E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin, bem-vindos a mais um vídeo meu de CSGO. Eu não sou o Fale, eu não sou o Simpo, mas eu amo investir em skins de AWP no CSGO. Posso nem jogar tão bem assim de AWP, apesar de gostar muito, de ficar ali miradinho só no scope. Mas não sou jogador profissional, não disputo campeonatos de CS, então não sou um Alper. Eu jogo com tudo, jogo com o que tiver na porra da minha mão. Dropou pra mim, tô jogando, não importa o que seja. Dropou uma Alper, então, aí é parceria 100% humildade. Mas quem já abriu aí o meu inventário no CSGO deve ter percebido que, basicamente, o que mais tem ali no meu inventário são skins de AWP. E nesses meus vídeos, onde eu explico pra vocês como estou investindo no meu inventário, pra novamente me tornar o colecionador mais rico do Brasil. Não o colecionador mais rico, não, o colecionador com mais skins no inventário, né? Ou seja, quero me tornar novamente o brasileiro com mais grana enfiada em item virtual dentro do meu inventário. E pra isso, estou apostando fortemente nas skins de AWP. E vou falar pra vocês o porquê no vídeo de hoje. Então assiste até o final e vamo que vamo. Aí galera, o link que tá na descrição dá até 15% de bônus na hora de depositar. Então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. Pessoal, tenho analisado as estatísticas aí de quem assiste os meus vídeos. E tô vendo que mais de metade da galera que tá assistindo os vídeos não estão logados aí no YouTube. Eu não vou encher o site de vocês não, não precisem logar se vocês não gostam. Só queria pedir aí, quem já tá logado, simplesmente encontra o botão de like aí, clica no like pra mim. De qualquer jeito, se quiserem, loguem aí, se inscrevam com notificações ativadas, porque todo dia, 18 horas, tem vídeo aqui no canal. Então vamo lá galera, hoje a gente vai conversar sobre essa arma lendária do CSGO, que é a AWP. E por que que eu tenho investido aí aproximadamente 200 mil reais apenas em skins de AWP. Mais precisamente em 10 skins de AWP. Que são elas? 4 Gangners, 3 Príncipes, 2 Dragon Lores e 1 Medusa. É claro que no inventário eu também investi em facas, em luvas, em M4s e AKs. Mas realmente galera, metade do inventário, se não até mais, tá em skins de AWP. E existem alguns motivos por trás disso. Bom, primeiro motivo, vamo lá. Os 3 melhores jogadores de CSGO de 2019 são Alpers. O primeiro é o Zayu, ele é main Alper. O segundo é o Simple, apesar de no ano passado ter jogado mais com rifle do que com Alp, porque seu companheiro de equipe aí Guardian era o main Alper do time. Em 2020 o Guardian não faz mais parte da line-up da Navi, e a AWP voltou na mão do Simple. Em terceiro lugar, nosso querido Device, também é o Alper da Astralis. Então, nos últimos anos aí, o top 3 de jogadores de CS tá sempre dominado por Alpers. E acredito que esses caras aí também ajudam um pouco na valorização da Dragon Lore, da Medusa, e agora também das novas skins aí de Alp, a Prince e a Gangner. Ao mesmo tempo, vocês contaram aí, né? Nós temos 4 skins raríssimos aí pra WP, enquanto apenas uma pra M4, que é a HAL. E vamos colocar aí duas pra AK-47, que são a Lotus e a Fire Serpent. Então, a gente tem bem mais AWPs aí, realmente que são raríssimos, que são caras. E eu acho que isso tem um motivo, e é muito simples. Você não pode equipar duas M4s ao mesmo tempo. Assim como você também não pode equipar duas AK-47 ao mesmo tempo. Mas, você pode, meu amigo, equipar uma AWP para o lado CT e outra AWP para o lado TR. Assim como também você pode equipar duas luvas e duas facas diferentes, montando aí dois kits, talvez de cores diferentes, como por exemplo, o CT vermelho e azul pro TR. Então, eu acredito que por esse simples motivo, da gente poder equipar duas skins de AWP na mesma partida, isso tudo pode ter mudado muito a história aí do CSGO e também ter feito aí a Dragon Lore valorizar muito. É claro que na Dragon Lore existem também outros quesitos. Tem gente que fala que ela não é tão bonita, eu acho ela muito linda. Tem gente que fala que ela só valorizou porque a Cabo Stone foi banida do cenário. Mas ela já estava valorizando antes da Cabo Stone ser banida do cenário. Então, basicamente, tem muita gente falando muita coisa e tentando prever aí o futuro, mas nem sempre todo mundo consegue acertar. Na verdade, é muito mais fácil você errar o que vai acontecer no futuro do que você acertar. Mas uma coisa é certa. Algumas skins do CSGO valorizam por motivos certos, por fatos concretos. E basta a gente analisar no passado o que aconteceu com algumas skins e utilizar isso como base para conseguir aí prever como que vão ser os próximos meses e quanto vai custar tal skin daqui um ano. Então, na minha opinião, galera, esses jogadores que eu falei para vocês aí, o Simple, o Zayu e o Device, continuarão dominando pelo menos o top 5 durante os próximos anos. O que significa que a gente vai continuar vendo aí muitos jogadores main alpers dominando aí o top 1 e o top 2 de jogadores profissionais que mais clicaram aí nos campeonatos de CS. Então, é por esse motivo aí, galera, que realmente eu invisto mais em AWPs. Não é simplesmente porque eu jogo um pouquinho melhor de AW do que de M4 e AK. E não é porque eu acho aí a Gangler linda e a Dragon Lore linda. Não, galera, não é só por causa de beleza e sim também por causa aí de dinheiro. Não, a gente tem que comprar uma coisa que vai dar para a gente aí um retorno financeiro. Eu não vou enfiar meu dinheiro em uma skin que eu sei que vai valer menos. Eu não vou comprar uma skin que ninguém quer. Eu vou comprar uma skin que todo mundo quer. Porque como eu venho falar para vocês aí em todos os meus vídeos, a lei do mercado se aplica também na economia do CSGO. Oferta é basicamente os donos das skins oferecendo elas para quem quer comprar. E demanda é o povo que tem dinheiro e está querendo comprar uma certa skin. Então, se a oferta por uma skin for baixa e a demanda for muito alta, é simples. Essa skin vai subir o preço. E o grande segredo, às vezes, não é olhar na demanda. Porque se uma skin é linda, a demanda dela vai continuar sendo alta para sempre. Então, o que a gente tem que olhar é na oferta. O que pode fazer a oferta de uma skin aumentar? Simples. O tanto de skins disponíveis para aquela arma. Então, se é fácil conseguir uma certa arma, se é fácil dropar ela, fabricar ela, significa que a oferta dessa skin pode continuar aumentando ao longo do tempo. Mas, se é impossível de criar mais de uma certa skin, ou seja, se não tem como aumentar a oferta, como por exemplo aí, a M44Haw, que é uma skin de contrabando e não pode ser craftada de jeito nenhum. Então, é simples. A oferta vai continuar igual ou menor ao longo do tempo e a demanda vai continuar subindo. E não é só a skin ser bonita que importa. Se a skin está valorizando, a demanda sobe. Mais gente que tem grana vai querer comprar aquela skin porque vai apostar nela valorizando o futuro. Se um pro player está usando aquela skin no inventário dele, em um major, em uma partida que está sendo transmitida para centenas de milhares de pessoas, cada uma daquelas pessoas vai ficar interessado na skin que aquele pro player estava usando e um dia pode querer simplesmente comprar aquela skin. Eu vejo as skins basicamente como outdoors. Se o melhor jogador do mundo está usando uma skin em um certo campeonato e tem milhões de pessoas assistindo ele, contando aí com as visualizações de live streams, de vídeos no YouTube, de postagens em redes sociais, cara, pronto, é gol, é golaço, tá ligado? Win-win, não tem erro, vai valorizar e pronto. Eu sei que muitas skins essas vão valorizar e eu vou continuar dando dicas para vocês no meu canal, não apenas para skins high tier, mas também skins low tier. Quero falar para vocês assim, você tem 10 reais para investir? Você tem 50 reais para investir? Não se preocupe, você pode investir com isso. Mas eu gosto bastante de trazer para vocês vídeos de curiosidades, mostrando aí quais skins estão valorizando, porque eu tenho aí no meu inventário praticamente todas as skins mais caras para cada arma. Eu fui atrás realmente de montar essa coleção e tenho a skin mais cara aí para Alp, tenho a skin mais cara para M4, tenho a skin mais cara para K47, tenho a skin mais cara para Krieg, para Desert Eagle, para Glock, para USP. E continuo em busca aí das skins mais caras para cada categoria, quem sabe pegar aí a luva mais cara do game ou então a faca mais cara do CS. É claro que algumas skins fogem aí um pouco desse padrão, como facas que valem 200 mil dólares ou então Dragon Laws Suvenir, que eu não gosto nem de levar muito em conta que... Eu sonho, galera, eu sonho em ter uma Dragon Laws Suvenir, porém, estava conversando com um cara que tem uma Dragon Laws Suvenir, o cara me pediu 25 mil dólares, misericórdia! O cara me pediu 120 mil reais pela Dragon Laws Suvenir dele, depois desse dia... Ai, doeu, doeu, que não quero nem saber mais dessa Dragon Laws Suvenir por um tempo, deixa passar esse coronavírus, aí lá para frente talvez eu pense investir em uma Dragon Laws Suvenir para o inventário, mas é uma skin muito cara, muito cara, galera, sem conto, você está maluco. Então, nesse ano de 2020, estou completando aí alguns objetivos, conseguindo skins que eu queria bastante para o meu inventário. E agora a gente pode começar a sonhar um pouco mais alto, quem sabe uma K47 Blue Jam, quem sabe uma Karambit ou uma Talon Blue Jam, para combinar, Luvas Factory New, quem sabe aí nesse ano de 2020 também apareçam no meu inventário, porque nunca tive Luvas Factory New, sempre minimal wear. E outros objetivos que tenho aí também, como Dragon Law com dois zeros após o ponto, Gangner com dois zeros após o ponto, uma Glock Fade 100% Fade com dois zeros após o ponto. É, vai vir umas skins bem braba aí para o inventário, então eu continue acompanhando. Sempre passem aqui no canal às 18 horas, porque está tendo vídeo novo para vocês todo dia, então não percam, checa se o teu sininho está ativado, vê se você deixou o like nesse vídeo, tem uma playlist que eu criei que chama Quarentena, para vocês continuarem aí acompanhando meus vídeos, enquanto vocês estão aí entediados em casa. E é isso aí, se inscreve no próximo vídeo aqui no canal, tamo junto, falou!